A nova portaria foi publicada no dia 13 de maio pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária. O vazio sanitário da soja não tem mais uma data única para todas as regiões do Paraná, como acontecia até a última safra. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, dividiu o estado do Paraná em três sub-regiões, com datas diferentes para o início do vazio sanitário e para a semeadura da soja. A região 1, que é a região centro-sul, de Palmas ao litoral, a região 2, que é a região centro-norte e a região 3, que é a região sudoeste, que abrange a nossa região aqui do Pato Branco e os municípios lindeiros. Até porque são plantações diferentes que acontecem por conta de clima também nessas regiões. Sim, é por causa das épocas de plantio diferenciado. A nossa região tem um clima diferenciado do restante do Paraná e que propicia o plantio de mais que uma safra. Ou seja, pode plantar safra, safrinha e ainda a cultura do inverno. Na região 1, não é permitida nenhuma planta de soja no solo entre os dias 21 de junho e 19 de setembro. A semeadura poderá ser feita no período de 20 de setembro de 2024 a 18 de janeiro de 2025. A região 2 tem o vazio sanitário iniciado mais cedo. Ele começa em 2 de junho e se estende até o dia 31 de agosto. O plantio está liberado a partir de 1 de setembro de 2024 e termina em 30 de dezembro. A região 3 tem o vazio sanitário determinado para iniciar em 22 de junho, estendendo-se até dia 20 de setembro. A data de plantio foi definida entre 21 de setembro e 19 de janeiro de 2025. Pelo período de 90 dias, ficará proibido cultivar, manter ou permitir a existência de plantas vivas da oleaginosa no campo. As plantas se tornam hospedeiras do fungo da ferrugem asiática, considerada a principal doença da cultura. Então fica determinado que os produtores devem respeitar exatamente os períodos de janela definidos na portaria. É importante que o produtor não realize a eliminação das plantas vivas até o período do vazio sanitário e não plante antes da data prevista. A DAPAR fiscaliza? Sim, a DAPAR fiscaliza todos os produtores. A ferrugem asiática causa grandes prejuízos à produção. Então esse período de vazio sanitário é importante para diminuir a quantidade de esporos do fungo, para retardar a chegada dela na época do verão. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a DAPAR, tem a missão de responsabilizar e aplicar as penalidades previstas em legislação para os produtores que não fizerem a erradicação das plantas vivas de soja durante o período do vazio sanitário. O produtor que não realizar o controle das plantas daninhas dentro do período do vazio sanitário, ou o plantar antecipado e as sojas estiverem germinadas dentro das datas previstas, o produtor está sujeito a autoinflação, ou seja, poderá pagar multa. E a multa é um valor considerável. Por isso, a Portaria 1111, de 13 de maio de 2024, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério, estabelece as normas para o período. Ela foi elaborada com a colaboração de entidades representativas da agropecuária nos estados.